A Câmara dos Deputados aprovou a autonomia do Banco Central. A nova lei garante que as decisões técnicas, operacionais, administrativas e financeiras do Banco Central não terão subordinação a qualquer ministério. Para assegurar mais estabilidade ao sistema financeiro nacional, os mandatos dos diretores e do presidente do Banco Central passam a não coincidir com o do presidente da República. O objetivo primário do Banco Central continua sendo garantir a estabilidade dos preços pelo controle da inflação. Assim como a vida, a Câmara não para.